A arte que questiona e conscientiza, tocando em temas sensíveis da sociedade. A exposição Expressões do Silêncio, inaugurada nesta quarta-feira, 17 de maio, no hall de entrada do Fórum Ministro Enoque Reis, aborda o tema do assédio e da discriminação por meio de obras artísticas. A exposição surgiu a partir de um convite da Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, Assédio Sexual e a Discriminação do Tribunal de Justiça do Amazonas ao coletivo independente Arte Ocupa, formado por estudantes e egressos da Faculdade de Artes da UFAM, além de convidados. Marcelo Ruffi, um dos fundadores do Arte Ocupa e curador da exposição, destacou o lugar de fala e a vivência dos 12 artistas com obras que integram a iniciativa. Temos aqui artistas pretos, artistas bissexuais, artistas trans, artistas indígenas, artistas da periferia. Então, minha preocupação como curador é que não fosse algo romantizado ou enfeitado. Muitos deles já passaram, inclusive, por questões de assédio moral, alguns de assédio sexual também, mas eles colocaram isso na tela de forma bem artística e de forma que qualquer pessoa pode entender e verificar também o que está acontecendo. Um dos principais objetivos da exposição é provocar o público por meio da união da arte com temas sociais atuais, como explica Rodrigo Melo, da equipe de diversidade da Comissão do Tribunal. É justamente para causar uma sensibilização, para que as pessoas possam, em algum momento, entender o lado das pessoas que sofrem, se colocar no lugar das pessoas que sofrem assédio e discriminação. E é por isso que a potência desses artistas, essa exposição é importante não só pelo conteúdo, pelo assunto em si, mas também pelos artistas que estão trazendo suas obras, que estão ocupando esse espaço. O diretor da Faculdade de Artes da UFAM, professor João Gustavo Kinen, destacou a parceria entre o coletivo Arte Ocupa, a UFAM e o Tribunal de Justiça do Amazonas, para a prevenção e enfrentamento de assédios e discriminação. A gente entende também que essa casa, o Tribunal de Justiça, é o espaço onde a gente pode procurar o amparo contra a discriminação. Quando você sofre um processo de discriminação, é no Tribunal de Justiça que essa questão vai ser julgada. Então é uma parceria fundamental de se trabalhar essa empatia, essa sensibilidade, pelo respeito a todos e todes. A exposição Expressões do Silêncio permanece em cartaz no hall de entrada do Fórum Ministro Enoque Reis até o dia 24 de maio, com visitação das 8 às 14 horas.